E aí turma, aqui é de vocês então, eu sou Valentina Sobre, e hoje é minha festa junina da escola, gente. Então, vai lá comprar minha roupa que a minha mãe nem sabia, gente. Eu comprei de madrugada, né? Foi. Gente, eu não lembrei. Aí, o meu pai tava jogando um Playstation, aí o pai, amanhã é minha festa junina. E a Valentina não tem roupa, né? Então, a gente vem aqui no shopping pra ver se a gente acha. Ah, mas, né, todo mundo já conhece, tem que ser uma nova. Aí, olha, vai na errada, menina. Eu sempre venho nessa loja aqui, ó. Minha esperança é achar nela, porque eu não gosto de estar andando no shopping. Boa tarde, bom dia, né? É, ela vai dançar hoje. Então, tem que esperar essa pai pra hoje. Agora, né, Valentina? Ó, tem umas aqui, ó. Ai, gente. Ai, gente. Se fosse menina, o Noah, a gente ia usar esse. Ia usar esse. Gente, muito pequititinho. Eu escolhi esses dois, pra eu ver se eu vou com esse ou com esse. Licencinha. Nossa. Trava na pose. Chama-nos um, dá um pose. Agora, vamos ver o preto. Esse é o outro look. Look, esse tá lindo. E você só vai ver quando eu se arrumar. Yeah! Já cheguei em casa, agora eu vou se maquiar, botar vestido. Botar tudo, né, gente? Acho que o primeiro eu vou fazer a make, gente. Não é, pessoal? Pode fazer. Então tá bom. Tchau, tchau. A minha mãe fala que as coisas também estão sujas. Ela também tem um monte de coisa que tá suja aí de maquiagem. Eu? Isso tem gosto de tigerina. Tigerina estragada. Eu sou caipira popstar. Demais! Caipira popstar. Eu adorei. Amigos e amigas. Eu gosto de dar uma penteada. Eu não gosto disso. Amigas e amigas. É só pra pentear, porque fica dando certo dinheiro. Agora é a hora do... Penteado! Gente, olha quanta fita. Segura aí os acessórios da cabeleireira. A cabeleireira Leila. Gente, só pra vocês saberem, a minha mãe era cabeleireira. Que dia foi isso? É a primeira vez que eu vou pentear seu cabelo. Eu falo em uma coisa. Gente, eu acho que você vai acertar só por causa disso. Gente, a minha mãe... Eu acho que ela não pensou direito. Ai, ai, ai! Porque o vestido é de botar em cima, sabe? Assim, olha. Tipo numa camiseta. E vai estragar o cabelo inteiro. É a maquiagem, né mãe? Agora, gente, eu vou vestir o meu vestido. Fica aí comigo pronta! Já que eu estou toda pronta, bora lá pra festa que eu tô muito atrasada. Bora, bora! Galera, cheguei aqui. E bora, bora, bora. Ah, eu tô muito animada pra ver a Valentina dançando, galera. Vai chorar, hein, galera. Essa festa é beneficente. A Valentina tá com um quilinho dela na mão. E bora lá, que a Valentina está na hora da dança. Corre! Olá! Vem, cara! Bora? Eu já achei o seu cordel aí atrás. O tema da festa é cordel de família. E o nosso tá aqui, ó. Ok, ok. Galera, eu tentei pra tocar a sapatinha. Opa! Tem que tirar o sapato. Tem que botar essa aqui, ó. É! Porque ela vai dançar jazz. Um jazz caipira, né, Vale? Valentina já está aqui na concentração, né, Vale? Tá gelada, tá gelada a mão dela. Olha quem chegou, vai ver a Valentina. Chegou na hora, hein? Ela é a próxima, tá? Chegou na hora. Vou partir lá no foto. Olha, gente, o look do Noah. Ele tá todo xadrezinho, ó. Igual o vovô. O papai veio assim. E o seu? Cadê o seu, quadril do lado? Cadê seu look, Juninho? Eu não tenho imagem, porra. Tenho nada que eu não tenho. Porque agora nós somos o quê? O B.U. J.A. 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 Olha os fãs da Valentina, gente. Mimim. Vamos. Olha os fãs da Valentina, gente. O que é isso? Vem a Valentina de novo 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 Vem a Valentina de novo